E aí 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 e idê certo gente, falei e? oные o que? tô sentindo o que? o que ele está indo? O que ele está indo? Ah, vai, 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 vai. Vai, 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 vai! o 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